A seleção brasileira, depois de pouco mais de uma semana de treinamentos, pode contar com a presença de todos os convocados. O lateral direito Danilo foi o personagem da entrevista coletiva desta quarta-feira. Enfim, todos juntos! Depois da merecida folga após a conquista do título da Liga dos Campeões com o Real Madrid, Marcelo e Casemiro desembarcaram no centro de treinamento do Tottenham e se juntaram ao restante do elenco da seleção brasileira. A recepção foi calorosa, inclusive com o técnico Tite, dando as boas-vindas aos últimos atletas que faltavam se apresentar em Londres. À tarde, Marcelo e Casemiro já estavam participando do treinamento com os demais jogadores. Agora, com todos os 23 convocados à disposição, Tite poderá colocar em prática todas as suas ideias. E tirar o máximo proveito dos trabalhos em solo inglês. Só que o clima de mistério permanece e o comandante segue sem dar pistas da equipe que começará o amistoso contra a Croácia no próximo domingo em Liverpool. Entrevistado no dia, Danilo falou sobre a convocação para a Copa e a provável chance de ser o titular da lateral direita. A minha volta à seleção foi uma coisa que foi bastante trabalhada e bastante pensada a partir do momento que eu decidi deixar o Real Madrid. Não foi uma decisão fácil, mas eu estava muito confiante que eu mudando de clube e entrando num novo projeto, onde eu pudesse ter mais tempo de jogo, onde eu pudesse me sentir mais importante, certamente eu poderia voltar para a seleção brasileira. Então, eu apostei junto com a minha família, junto com as pessoas que trabalham comigo e eu acho que foi acertado. Eu não tenho que fazer nada diferente daquilo que eu faço no meu clube no dia a dia. Certamente foi isso que levou o Tite a me convocar, levou a comissão técnica a apostar por mim. Então, o que eu busco fazer é trabalhar na intensidade que eu trabalho sempre no meu clube, jogar da maneira que eu jogo sempre no meu clube. E tenho certeza que assim é a melhor maneira de poder ajudar e conquistar o meu espaço aqui dentro. Seleção se definindo, né Flávio? Eu acho natural que alguns jogadores ainda sonhem com a condição de titular que pode acontecer. A posição está aberta, né? A lateral direita está aberta. Era do Daniel Alves, não se constava nada diferente. Acho que Danilo e Fagner chegam na mesma condição. Na mesma condição, também acho. O Fagner está atrás do ponto de vista físico, mas por outro lado o Tite o conhece bem. E o Tite não gosta, não é que não gosta. Ele acha que o Danilo tem algumas dificuldades táticas. Para o entendimento de jogo do Danilo, o Tite considera inferior ao do Fagner. Então, por isso que eu acho que se a condição for muito parecida fisicamente, eu jogo Fagner. Pelo entendimento tático. O Tite estima um time muito tático, né? O time do Brasil é um time iminentemente tático. É claro que ele vai facilitar a vida dos craques, vai jogar com a ponta o Neymar. Mas atrás não dá para brincar. Ele não é um time individualista. Não é o individual que vai prevalecer. É o tático. É o todo, é o conjunto, né? É, hoje a gente estava comentando em uma reunião e acho que me falaram que o Vampeta disse que o Brasil não passa da primeira fase. Até onde o Brasil chega, Flávio? O Vampeta, ele está com sacanagem, desculpe a palavra, porque ele é campeão do mundo. Ele é o último campeão do mundo, o último e o melhor campeão do mundo. Então, o que está acontecendo? Eles estão, todos os últimos campeões do mundo de 2002, estão recebendo um monte de convites para ganhar uma nota. Porque são os últimos, né? Tem um monte de eventos e tal. Os de 94 ganham menos. Ah! E os de 70 menos. Então, ele falou, se alguém ganhar antes de eu morrer, vai diminuir o meu cachê. O Vampeta é um gozador, é um brincalhão. Então, ele está só brincando, será? Está brincando. Não, eu não sei se ele vai torcer ou não, mas ele está fazendo uma conta matemática. O cachê dele baixa se alguém ganhar agora. Então, não é do interesse dele que... É, é. Mas você, você, acha que o Brasil vai até a hora? Eu acho que o Brasil tem tudo para chegar em semifinal. Semifinal. Semifinal, acho que o Brasil chega. Eu acho que ele chega. Dependendo do adversário de quartas, ele pode te enroscar, mas ele passa bem pela primeira fase. Quando eu digo bem, não é goleando, não. Passa bem. Passa. Oitava de final é um jogo muito chato, ou México, ou Alemanha. É muito chato, mas acho que deve ser México, o Brasil deve passar. Aí quartas o negócio já começa a ficar mais pesado. Pode ser uma Bélgica e tal, aí o negócio engrossa. Mas eu vejo o Brasil em semifinal. Vejo o Brasil em semifinal e aí... Semifinal, semifinal. Seja o que Deus quiser. Ah, eu não estou tão otimista, não. Eu disse ontem, né? Que eu acho que tem muito a ver com o jogo de estreia. Acho que se o Brasil, de repente, tropeçar diante da Suíça, ele vai ter problemas sérios para passar de primeira fase. Porque aí vai entrar contra uma serva com obrigação de vencer, com peso nas costas e tudo mais. E, de repente, se não se classificar em primeiro, nem lembro de falar, vai pegar uma Alemanha em umas oitavas de final. Se a Alemanha ganhar do México, né? Sim. Porque o México vai para cima da Alemanha. Esse é o ponto. Jogar com Osório é um pepino. Você pode ganhar de 7 a 0, mas você pode tomar a goleira também. Porque ele vai para cima. Se o Osório jogar com a Alemanha, vai ser um jogo sensacional, né? Primeiro jogo do grupo. Ele vai para cima da Alemanha. É o que vai acontecer. Toma de 7 a 0. Pode. Mas ele pode ganhar da Alemanha também. E o Brasil é a mesma coisa. O Brasil e o México. Ele vai para cima do Brasil. Ele vai para cima, então. O México não ganha da Alemanha. Eu estou... Então, eu... Teoricamente, não. O que eu quero dizer é que ele vai para cima. Ele vai jogar de igual para igual. O que é uma virtude e um defeito, dependendo da ótica que você olha. Já que é para perder, vamos perder de cabeça erguida. Porque jogando futebol legal, que eu defendo. E se ele for jogar contra o Brasil, apesar do enorme respeito que os mexicanos têm pelo Brasil, ele vai atacar o Brasil. Aí é que está o bom. Pode ser bom e pode ser ruim. Depende. É que estão menosprezando... Não, não. Estou dizendo a seleção. Torcedor. Estou achando que o jogo com a Suíça vai ser barbada. Não vai. Talvez seja o mais difícil jogo da seleção brasileira nessa primeira fase. Porque tem a questão tática da Suíça, a defesa sólida, o nervosismo de estreia. Não sei, eu prevejo... Posso estar errado. Espero estar errado. Mas eu prevejo muitas dificuldades. Só precisa tomar cuidado com a Suíça. E estou desconfiado que o Brasil talvez nem vença a Suíça na estreia. Olha, só precisa tomar cuidado com uma coisa. Hoje o futebol, voltando à história do tático, ele é iminentemente tático. É isso aí. Quando você tem um sistema de jogo definido, é mais fácil. O Brasil tem dois anos de trabalho só. Não esqueça que o Brasil perdeu os dois primeiros anos com a história do Dunga. Sim. O Tite pegou da estaca zero. O Tite fez um trabalho mais psicológico do que tático. Ele não mexeu muito no time. Ele deu uma ajeitada em algumas peças, mas trabalhou a cabeça dos jogadores. E o Brasil foi espetacular. O Brasil não foi testado na adversidade. Isso é uma realidade. Ele só perdeu um amistoso para a Argentina. Qual será a reação na adversidade? Quando a Espanha perdeu da Suíça na estreia em 2006... Ela tinha um sistema... 2010, desculpe. Ela tinha um sistema definido que não mudou nada. Claro, perdeu, mas seguiu a vida e foi campeã no mundo. Ela tinha um sistema definido. O Brasil tem uma ideia tática que não deu tempo de ser colocada definitivamente. Não é um sistema de jogo. Se o Tite sair, esse sistema cai. O sistema, na verdade, o time desmonta. Começa do zero, que é um pepino para o Brasil. Se o Brasil tivesse uma organização séria no futebol, já no momento que foi anunciado o time, faria como fez a Alemanha. O Tite é o técnico do Brasil até 2022. Como a Alemanha já anunciou, Joaquim Loh, técnico da seleção até 2022. Aí você teria tempo de criar um sistema. Se o Brasil ficar, por exemplo, em terceiro lugar nessa Copa, é um mau resultado? Não. Eu não acho. Eu acho ótimo. Agora, se o Brasil ficar em terceiro, o Tite cai? Claro que cai. Acho que não. Ah, do jeito que é aqui, tem que dar uma cabeça. Bom... Bom...